Chegou a hora, solta o som. A room is in there. Room is in there. You can't stop it. You're not going to get the seat. Bro, I'm going to get the seat. Where are we going? There's no address. Uma pessoa vai jogar em um prazer. Um prazer. Um prazer prazer não tem. Mestre, por que você já está fazendo? Como você já está fazendo? Você já mostra que eu nunca escasei o MP card. Não sei se ver se ver se ver que eu nunca escasei. Acredito que eu não me confio. Eu não estou a ser. Ah, eu não estou a ser. Eu não estou a ser. Eu não estou a ser. . . . . . . Não, não, não. Oh, isso é um led-picker, isso é muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como eles estão sepando com o importante para isso. Nós estamos ganando as todas as pessoas. Ele tem um jogador para o suficiente para você. Diz, ele tem que ser o bem. Isso, nós vamos atingir como uma posição. Sim, com uma posição. Ok, vamos lá. Sim, estamos bravando. Sabe. Tanto, não sei como é que está indo. Olha, não sei. Para nós, vamos lá. Não me pegue com você. Não me pegue com você. Não, você pode me matar. Você não consegue pegar. Você está indo. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Sim, é isso. Isso é muito bom. Agora é muito bom. Fale-se, fale-se. Fale-se. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.